Olá, meu rapaziada! Beleza? Como é que vocês estão? Sou de novo, mais um vídeo para esse canal, mais um vídeo de clubes iguais. E seguinte, rapaziada, finalmente chegou a nova atualização, a mega atualização. Não vai ter que chamar assim, velho, porque toda atualização desse jogo aqui não é uma atualização simplesinha qualquer, como não, é uma mega atualização, rapaziada. E finalmente chegou, e a gente tá aqui pra conferir tudo em primeira mão, tá bom? Só lembrando, rapaziada, essa atualização já tá disponível pra todos vocês, tá bom? Então, virizinho, que jogo é esse? Esse aqui é o Clumsy Guys, rapaziada, um jogo disponível lá no Roblox, tá? Do meu mano GonGon. Virizinho, como é que eu faço pra jogar? Primeiro link aí na descrição ou nos comentários fixados, tá bom? O comentário desse vídeo aqui vai ser fixado o link pra você tá indo lá jogar o Clumsy Guys e já participar dessa mega atualização. Demorou, minha rapaziada? E seguinte, a gente tá aqui antecipadamente nessa atualização pra conferir tudo com vocês, fechou? A única coisa que eu peço pra vocês de muito importante, de muito valor, deixa o seu like no vídeo. Por quê? Porque é através do seu like que a gente consegue coisas como essas aqui e proporciona um conteúdo maravilhoso pra vocês. E se inscreve no canal também, né, meu consagrado? Porque, meu amigo, se você não se inscreveu no canal ainda, você tá fazendo o que na sua vida? Tá perdendo tempo, né, meu parceiro? Então, se inscreve no canal, fechou, tropinha? Eu quero mostrar algumas coisas pra vocês aqui hoje, tá? Seguinte, vamos lá, véi. Começando com um negócio que já tá assim na cara de todo mundo, rapaziada. É o novo lobby. Rapaziada, lembra daquela foto que foi vazada que eu falei pra vocês que aquilo de fundo não era um mapa, tá? E sim um lobby. Mano, vem na teoria com o Vinizinho porque o Vinizinho sabe das coisas, rapaziada. Tá aí, ó. Novo lobby pra vocês. Esse lobby aqui tá muito lindo. Opa, que morre! O que é isso? Esse lobby aqui tá muito lindo, muito maravilhoso, rapaziada. Cara, tá muito perfeito esse lobby, tá, mano? Os caras fizeram meio que uma ilha assim, rapaziada. Ficou muito legal. A gente já vai dar um 360 aqui no mapa. Mas eu tenho que ressaltar uma coisa aqui pra vocês, rapaziada. Logo de cara, quando você entra aqui no Clams e Gás, é notável a diferença a cada atualização, rapaziada. É notável, como que eu posso dizer assim, a dedicação que eles têm com o jogo, rapaziada. Porque tá muito bem feito, tá muito bonito, tá, rapaziada? Tá tudo muito maravilhoso. Propa! Seguinte, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é uma skin, tá, velho? Então assim, eu vou dar um corte pra vocês não verem as outras skins porque eu quero que vocês vejam somente essa por enquanto, tá bom? Que é uma das novas skins que vai vir. Lembrando, todas essas skins você consegue com cristais, tá? Ou jogando ou comprando cristais, cristais, fica ao seu critério, tá bom, rapaziada? Então, mano, olha essa skin aqui, velho. Propa! Olha essa skin aqui do Brasil, velho. Vai falar que essa skin aqui não é top, velho. Mano, sinceramente, essa aqui foi a melhor skin até agora, tá? Pra mim, na minha opinião, vinizinho, de todas as skins que já tem no jogo e das skins que ainda vão vir, das skins dessa atualização, qual que você mais gostou? Essa do Brasil, velho. Rapaziada, de verdade, essa do Brasil aqui, velho, não tem pra ninguém, tá muito bem feito, rapaziada. O boné pra trás, a camiseta do Brasil, o chinelinho, o chinelinho ali padrão, a Juliette na cara. E detalhe, rapaziada, ela tem a sua versão Shine, vinizinho, qual que é a versão Shine? Calma que eu vou mostrar agora. Olha a versão Shine dela, tá, rapaziada? Vai falar que essa skin aqui não tá linda de bonita, rapaziada? Tá muito top essa skin aqui do Brasil, velho. Ave Maria, doido. Mas eu gostei mais da primeira. Olha só que skin daora, oi detalhe, vou fazer aqui um adendo, vou fazer um pedido aqui, hein, rapaz? Quão legal seria se tivesse como criar uma skin da Argentina, rapaziada? Pra quem não sabe, eu gosto muito da seleção da Argentina e depois da do Brasil, a da Argentina é a minha favorita, velho. Então se tivesse uma da Argentina aqui, meu amigo, essa é minha skin, meu amigo, essa é minha skin, meu parceiro. Mas é isso. Ah, detalhe, rapaziada, detalhe, pra comemorar esse skin do Brasil. Não, mano, se liga. Ó, conta até três. Três, dois, um, e... Opa! Olha lá, rapaziada. Aí, toma, então toma aqui, ó. Roupinha do Brasil também, para comemorar com isso aqui, porque isso aqui tá muito top, rapaziada. Só que, meus amigos, essa aqui é só uma das novas skins, mano, tem muito mais. E eu vou revelar primeiro o mapa, tá, velho? Eu só queria mesmo mostrar essa skin aqui pra vocês do Brasil e, obviamente, combinar aqui comigo, né, papai? Por isso que eu até desci a câmera um pouquinho, né, pra gente tá combinando o dia aqui do Brasil, tá ligado, velho? E agora nesse mapa aqui, rapaziada, olha os detalhes desse mapa aqui, tá, rapaziada? Ó, aqui a gente já vê que tem meio que uma... uma... uma lousa aqui, vamos dizer assim. Talvez pode ser adicionado alguma coisa aí, futuramente, a gente não sabe. Tem o deck que eu falei pra vocês, muito provável que esse deck aqui, rapaziada, era o que tava na foto que o Gong vazou, eu não sei, tá? Aqui a gente tem uma praia, tá bom, rapaziada? Mas toma muito cuidado nessa praia aqui, hein, velho? Que a água mata, tá? A água te mata, rapaziada. Ui, aqui em cima eu não vi, rapaziada. Eu não cheguei a ver aqui em cima, tropa. Vamos ver o que que... Ah! Bem lembrado, rapaziada. Lembra do parkour que eu falei pra vocês? Então, finalmente... Finalmente não, porque eu gostava do parkour. Mas o parkour sumiu, rapaziada. O parkour saiu daqui, tá? Possa ser que o parkour venha virar um mapa e possa ser que nessa atualização ele já entre. Como eu tô gravando aqui antecipado, eu não sei a dizer ao certo se o parkour vai entrar como mapa nessa atualização ou se vai entrar como mapa, né? Mas vocês vão ter 100% das conclusões lá no vídeo do Gongon, fechou, rapaziada? Seguinte, ó, o parkour saiu, mas tem vários parkours espalhados pelo mapa, tá? Eu sei que tem um pra lá. E tem esse daqui também, rapaziada, que te possibilita, né? É... Calma aí que eu errei. Te possibilita você chegar nesses lugares aqui, ó, pra você pegar seus diamantes, rapaziada. Olha que legal, mano. Olha isso aqui. Isso aqui é como se fosse um farol, rapaziada. É muito top, meus amigos. Pera que não dá pra entrar e subir ali, velho. Mas é muito top. E olha só, aqui tem um observatório. Papai, olha isso aqui, rapaziada. Um observatório. Virizinho, virizinho, vai observar. Então, vamos lá. Bora lá, virizinho, vai observar. Observa aí, virizinho. Tá observando mesmo que você não deixou seu like no vídeo e não se inscreveu no canal, meu parceiro. Então, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Fechou, tropa? Seguinte, vamos ali pro outro lado, que tem umas coisas legais, tá? Ó, a gente já consegue ver que tem um lago aqui no meio, tá, velho? E aqui tá a questão, tá? Será que esse lago aqui, ele mata ou não mata? Vamos ver? Não, esse aqui dá pra você andar, rapaziada. Esse aqui dá pra você andar, dá pra fazer seu parkour tranquilinho aqui, ó. Por cima das vitórias régias. É que eu não sei fazer parkour, mas dá pra você fazer, vejou, tropa? Seguinte, vamos ver. Mano, eu tô vendo o mapa todo, rapaziada. Tá conferindo o mapa todo, meus amigos. Mano, é muito bem feito, cara. Tá muito bem feito isso aqui, meus amigos. Tem que ser conferido todo, rapaziada. Ó, outra cabana, tá bom, rapaziada? Essa daqui entra? Não, não dá pra entrar. Mas outra cabaninha bem feita, tá, rapaziada? Outro laguinho aqui também, ó. Bem feito mesmo. Ah, um bagulho legal. Um bagulho legal, rapaziada. Aqui, a gente... Que isso? Oxi! Oxi! Que isso? Dá pra invocar o misquinho aqui? Calma aí, como assim, cara? Sim. Uh! Que da hora, rapaziada. Legal, legal. Gostei. Isso aqui eu não sabia. Isso aqui eu não sabia. Devei até um susto, rapaziada. Aqui é uma loja de roupa que você consegue usar meio como se fosse o Summon, tá vendo, rapaziada? Só que você não clica em nada. Olha só que da hora, véi, isso aqui, mano. E aí, óbvio, tem a loja de roupa aqui, ó. Tem umas roupinhas à mostra. Véi, muito legal isso aqui, véi. Muito show mesmo. Aqui tem uma parte meio que uma obra em construção, né? A gente não sabe... Uh! Aqui tem outra, rapaziada. O que que é isso aqui, véi? Ah! Aqui é a loja, rapaziada. Olha só que legal, véi. Se você quiser comprar as coisinhas aqui que tem no jogo, véi, muito show. Então aqui é a loja e aqui é onde você consegue girar, né? Umas skins muito da hora mesmo, rapaziada. Deixa eu ver mais o que que tem... Ah! Lá pra cima é legal. Calma que lá pra cima é legal, rapaziada. Ó, é o seguinte. Aqui a gente tem, né? Uma espécie de acampamento, tá? Uma cabana, beleza? Muito legal também, muito show. E aqui em cima a gente tem outra cabana, só que aqui tem um negócio que eu gosto. Aqui tem um negócio que eu gostei e eu vou mostrar pra vocês agora, rapaziada. Olha só isso aqui, aqui atrás, rapaziada. Virizinho, o que que é isso? É um túmulo? É um túmulo, rapaziada. Sabe de quem? Das pessoas que não deixaram o like no vídeo e não se inscreveram no canal, meu amigo. Então se você não quiser parar ali debaixo, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Demorou, rapaziada? Mas muito legal esse easter eggzinho. E óbvio que a gente tem outros parkours. Olha aí, rapaziada. Os parkours que eu falei pra vocês é que o virizinho é ruim no parkour. Mas olha aí, rapaziada, os parkours que eu falei pra vocês espalhados pelo mapa, né? Aqui é o pulo, é o pulo da morte esse daqui, né, rapaziada? Ó, tá batizado aqui agora, tá? Pelo virizinho... Ai, eu morri! Tá batizado aí pelo virizinho, tá, rapaziada? Pulo da morte. Quem errar aquilo ali vai ter que relogar no servidor. É isso mesmo, rapaziada. Aqui, ó, tá lançado o desafio perante todos vocês, meu público que me assiste. Quem errar esse pulo vai ter que desconectar e relogar, porque é o pulo da morte, rapaziada. Fechou? Comenta aí se você acertou o pulo da morte de primeiro ou não. E aqui também tem uma ponte, rapaziada. Ó! Calma aí, velho. Calma aí, boy. Deixa eu mostrar essa ponte aqui. Eu tô conseguindo engançar o negócio aqui, velho. É muito legal. Putz, vou ter que fazer o pulo da morte de novo, rapaziada. Mano, se eu errar o pulo da morte, eu vou ter que relogar, velho. Não erro o pulo da morte, virizinho. Por favor, não erro o pulo da morte, que eu não quero relogar. Passa da primeira. Passa da segunda. Beleza, não errei. Fechou? Olha só, rapaziada. A ponte dos desejos. Será que pode ser uma assim, a ponte dos desejos? Ó, dá pra manter uma burla aqui na ponte dos desejos, tá? Dá pra vir por cima aqui, rapaziada. Muito top, né, velho? Eu acho que aqui deve ser um spawn de diamantes também, alguma coisa assim, não sei. Vamos ali ver, rapaziada. É o outro lado, tá? Porque o outro lado eu ainda não vi, mano. É muita coisa, rapaziada. Esse lobby tá muito bem feito, muito bem construído. E tem outro parkour, tá? Vamos fazer aqui esse parkourzinho aqui, ó. Beleza, fechou na paz, na paz, na graça de Deus, ó. Sobe pra cá, sobe pra lá, sobe pra cá. Mas peraí, eu acho que eu consigo pular isso. É, calma aí, rapaz. Eu fiz um parkourzinho aqui, mas eu consigo pular pra cá. Então aí, temos uma nova burla. E aqui também a gente tem o observatório, rapaziada. Pra te observar. E deixa eu ver, agora sim você se inscreveu no canal. Então, tá de boa, rapaziada. Mas ali no meio, rapaziada, a gente tem também as pessoas que mais doaram aqui, né, no servidor. Então, mano, virizinho, como é que eu faço pra aparecer aí? Simples, faço uma doaçãozinha aqui no jogo que você pode ter o seu nome aí, tá bom, rapaziada? Então, essas aí são as pessoas que mais doaram aqui no servidor. E aqui você consegue tá fazendo a sua donation, tá, rapaziada? Sua donation aí você consegue tá fazendo por aí, beleza? Bom, então, rapaziada, basicamente, né, foram adicionadas aí o Summon, né, que você pode aqui tá girando, tá, os seus... Pra pegar suas skins. Também foi adicionada a loja, né, rapaziada? Você pode aqui tá comprando aí alguma coisa aqui da nossa loja. E também, rapaziada, foi adicionado o modo de você quitar das partidas, tá, rapaziada? Infelizmente, eu não consigo mostrar ele aqui pra você. Porque precisa de mais gente, precisa começar uma partida. E aí, quando começa a partida, você pode quitar da corrida, tá, rapaziada? E voltar pro lobby, enfim, muito legal isso daí, né, rapaziada? Tem mais uma atualização que tá em desenvolvimento ainda. Eu acredito que até amanhã já vai ser lançada, porque amanhã é o dia que lança, né? Como eu falei, eu tô tendo acesso antecipado. Mas é esse baú, rapaziada. Na teoria, quando você chegar perto desse baú, você coletar esse baú, você pega recompensas, tá, rapaziada? Aqui eu ainda não tô pegando, mas eu tenho certeza que quando a atualização sair pra você, que já tá disponível, já vai tá funcionando tudo certinho. Mas é isso, rapaziada. Ah, é isso a parte dos lobby, né, rapaziada? Agora vamos para a parte das skins, tá, rapaziada? Logo de cara. Seguinte, rapaziada, a gente tem essa skin aqui. Que skin que é essa, véi? Essa aqui, rapaziada, tá com o nome vestido e desajeitado. Mas o nome deve ser outro, rapaziada. Mas essa aqui, lembra aquela skin azul, rapaziada, que eu falei pra vocês? Essa daqui, ó. Pois é, essa daqui é a versão feminina dela, tá, rapaziada? Tá muito lindinha e tem também a versão shiny dela, né, que são as variações, tá? E eu acredito que tem mais uma variação dela também, a azul, véi? Deixa eu ver. Não, rapaziada, eu acho que não tem, eu não consegui spawnar ela aqui, então eu acho que não tem, não. Mas vamos pra próxima, rapaziada. Ó, aqui é a próxima do Brasil. Tem essa daqui, rapaziada. Essa aqui também é muito legal, tá? Que é da menininha. Essa daqui, rapaziada, é a Rishow, tá, rapaziada? Desajeitada, Rishow. Essa aqui é muito legal também. Deixa eu ver se tem a versão shiny dela. Não tem, rapaziada. Aparentemente ainda não tem a versão shiny dela. Talvez venha mais pra frente. Ou se não tem, eu não tô conseguindo puxar, rapaziada. Mas eu acho que não tem, tá? E aí, rapaziada, tem a do fã também, ó. Se liga essa daqui, rapaziada. Fã do Clansmy Guys. Essas aqui é as skins, rapaziada, pra todos vocês que é fã aqui do nosso querido jogo Clansmy Guys. E tem muito mais skin, tá, rapaziada? A skin do príncipe já tá aqui, a skin do pirata já tá aqui. E você pode tá, né, tendo a sorte de ganhar todas elas aí no nosso querido summon, no nosso convocar, tá bom, rapaziada? Mas eu tô com a skin aqui que eu mais gostei, né, velho? Que é a do Brasil, né, tropa? Bom, seguinte, rapaziada. Até onde eu sei, os mapas permanecem iguais. Eu acredito que não tem mapas novos. E até porque eu também não consigo testar os mapas novos, porque, né, precisa de mais gente. Então, até onde eu sei, os mapas permanecem iguais. Talvez possa ser que o parkour tenha virado um mapa, mas eu não vou confirmar isso aí, tá, rapaziada? Ah, e detalhe, rapaziada. Outra coisa também que nós tivemos nessa atualização é a tradução, rapaziada. Isso mesmo, a tradução aqui do nosso jogo, tá? Agora você percebe que tá tudo em português, ó. Bolsa, convocar, loja, códigos, índice. Tá vendo, ó? Então tudo em português pra facilitar você, ó. Espaço de inventário, seus itens. Então, mano, tá tudo bem legalzinho agora, tudo bem perfeitinho pra facilitar a sua gameplay, a sua jogabilidade. Fechou, rapaziada? Então essa é a nova atualização do Clãs Migais, a mega atualização. Fechou, tropinha? Bom, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e pela sua atenção é muito obrigado. Até o próximo junto. Tamo junto. Beijo. Tamo junto. Até o fim.